Como filho não faz nada ao ver um amigo, entre aspas, roubar o dinheiro da mãe, porque isso é literalmente roubar, ele se apossava do cartão de benefício dela e daí gastava todo o dinheiro. Quando a polícia chegou lá no imóvel, as contas de água, luz, todas atrasadas, não tinha nada para comer na geladeira e nem mesmo nos armários. Então esse homem foi preso em flagrante, ele tem 35 anos, e disse que era amigo então do filho dessa senhora que tem 70 anos. Ela já está bastante debilitada, problemas causados em decorrência do câncer. Essa senhora foi levada para atendimento médico, depois que foi procurado ajuda, auxílio, com assistência social do município de Uruaçu. Esse homem agora pode pegar até 6 anos de prisão. Nós temos uma entrevista do delegado responsável por essa prisão, que vai dar mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Esse cidadão que morava com ela na mesma casa, juntamente com seu filho, tinha em poder esse cartão bancário, esse cartão magnético, e no entanto não devolvia sequer um centavo para ela. Nós, a polícia civil atuou nesse sentido, prendeu ele em flagrante, constatamos que no local a situação dela era degradante, tendo em vista até suas condições que ela estava vivendo por lá. acionamos a Secretaria de Associação Social do município de Uruaçu, a qual compareceu e nos forneceu relatório sobre aquele estado em que ela estava vivendo, naquela localidade, e constatamos também que a geladeira sequer tinha qualquer tipo de alimento lá. Então, esse cidadão foi conduzido ao presídio local, está à disposição do Poder Judiciário, onde ele vai responder pelos artigos 102 e 104 do Estatuto do Idoso, Pena Máxima pode chegar até 6 anos, que é apropriar-se de proventos de aposentados e também reter o seu cartão bancário, utilizando-se em proveito próprio. Silvia, faltou aí a informação, que nós até tentamos levantar, mas não recebemos retorno, é o que aconteceu com esse filho dessa senhora, porque se esse rapaz, que estava ali roubando o dinheiro dela, de posse do cartão dela, não fez nada, ele também está mancomunado com ele, também merece sim ser responsabilizado. Mas claro que isso é a polícia que vai investigar, vai saber até que ponto ele realmente estava compactuando com isso tudo, e o importante é que essa senhora merece ter aí um sossego, mesmo nessa situação tão complicada que ela se encontra, merece ter aí um alívio, depois de tanta injustiça, vinda principalmente aí da família que provavelmente não está dando apoio nesse momento para ela.